J.J. Song, toca beijo americano, yeah A botei nem luz, que fui tudo qual custa Tá sininho, tá sininho A botei nem brilho, que fui tudo qual custa Tá brilha, tá brilha A bobo bonita, tô com fria, girl Se não já buscaram alegria A bobo bonita, tô com fria, girl Se não já buscaram alegria A bobo bonita, tô com fria, girl Pleno luz de dia, vou fazer agrafamento Mante qualidade, melhor, pra todo o tempo Pra todo o time, na metade de bomegas, tá brilha A bobo bonita, tô com fria, tá brilha A botei nem luz, que fui tudo qual custa Tá sininho, tá sininho A botei nem brilho, que fui tudo qual custa Tá brilha, tá brilha A bobo bonita, tô com fria, girl Se não já buscaram alegria A bobo bonita, tô com fria, girl Se não já buscaram alegria A boca tem nem mel, bo peles finas, girl A boi mirinder, co educação Que que bochero, iri luz, vitão Bo claridade, toma conta de tão, girl Socorro de bo próximos, vida é claridade Porque buta vive com bo amigas de realidade Os dentes brancos andam Coração aberto andam Por isso busco tá marcado no tempo Bo surice e bo vitória, tudo tempo, girl Se homem, olha o sangue, tá rapigal Te falo, conversa, que ela tá cuidada Se homem, olha o sangue, tá rapigal Tu vivo, beleza, boi, é o natural DJ Sony, foca beijo americano A boca tem nem luz, co põe tudo o qual custa Tassin dí, tassin dí A boca tem nem brilho, co põe tudo o qual custa Tua brilha, tua brilha A bobo bonita, tô com fria, girl Se não já buscaram alegria A bobo bonita, tô com fria, girl Se não já buscaram alegria A bobo bonita, tô com fria Se não já buscaram alegria Comunidade tá com fria It's a Kongo Mundo Production